Obrigado. 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 oito é 8 o número que é de que eleccion grana e briocham da saman vinte tu vinis trada vini saridham eva vaiu na sa pradipteva cya se janto via a dhim tu tam dipta muda haranti naak me atint da ho duhoi kisam anu vaiu nikole na si kamen jala ue kisam anu pira ho israeli diz vai e o o o o o o a a a o 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